Matemática Rio. Vamos resolver aqui nesse vídeo a questão 169 da prova azul do Enem de 2016 já. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu like e vamos juntos com essa questão aqui. Bugou a cabeça da galera, é a questão do índice de Gini e a galera ficou bugada. Para desbugar a sua mente existe o professor Rafael Procópio, que vai resolver essa questão aqui com muita calma, para que você entenda e compartilhe com todo mundo a resolução dessa questão. Nessa semana vamos resolver todas as questões do Enem, então chega mais aqui com Matemática Rio, olha só, vamos ler juntos. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos em um ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90 como ilustrado na figura. Professor, o que é a abscissa? É a coordenada aqui no eixo do X, no eixo horizontal. Como está mostrando aqui, a abscissa é 90, aqui está o ponto P, né? E ele não me dá a ordenada desse ponto, ou seja, o Y, beleza? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual de funcionários ordenados de forma crescente pelos valores de seus salários. E no eixo vertical tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. São essas informações que estão aqui, ó, eixo horizontal, quantidade de funcionários em porcentagem e aqui no eixo vertical a massa salarial acumulada em porcentagem. O índice de Gini, né, esse tal índice macabro aí, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo pode ser calculado pela razão A sobre A mais B, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. Ou seja, aqui nós temos essa área A, né, que é toda de preto, e essa área B aqui em cinza, beleza? Vamos lá então, ó. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Então a gente já sabe que o índice do país é 0,3 aqui. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial, beleza? Agora aqui vem a perguntinha que vai fazer a gente resolver essa questão, né? Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser de quanto? 40%, 20%, 60%, 30% ou 70%? Pause o vídeo, tente você pensar sobre a questão agora um pouquinho, né? Bugue a sua cabeça. E se você ficou bugado, vem comigo que eu vou resolver, vou dar a solução, tranquilo? Vamos lá então, olha só. Aqui é o seguinte, ele já me dá que o índice de Gini do país é 0,3. Ou seja, essa razão aqui tem que ser igual a 0,3. Eu posso colocar aqui assim, ó, A sobre A mais B. Ou seja, a razão do índice de Gini, né? É igual a 0,3. Agora perceba, eu posso muito bem passar esse A mais B aqui, ó, lá para o outro lado da igualdade. Aí vai inverter a operação, ele vai multiplicando. Portanto, o que eu vou ter agora aqui vai ser que o A é igual a 0,3 que multiplica o A mais o B. Ou seja, 0,3A, né? Aplicando distributiva, mais 0,3B. Isolando, colocando o A de um lado e o B do outro, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse 0,3A, vou jogar aqui para o lado esquerdo da igualdade. Então, eu vou ter A menos o 0,3A. É ou não é? E quanto que dá? Um A inteiro menos 0,3 desse A. Dá 0,7. Então, 0,7A é igual a 0,3B. Agora perceba, eu posso muito bem aqui, ó, colocar a razão da área A para a área B. Posso ou não posso? E quanto vai dar isso daqui? Bom, para colocar essa razão, eu preciso pegar esse 0,7, jogar lá para o outro lado, né? Ele vai passar dividindo. E, ao mesmo tempo, pegar esse B aqui, ó, e passar para o lado esquerdo também dividindo. E aí, eu vou ter a razão da área A para a área B. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar o seguinte. A sobre B, porque o B passou dividindo, né? É igual a 0,3 sobre 0,7. Eu posso muito bem multiplicar por 10 em cima e embaixo nessa fração, porque eu não vou alterar o valor da fração. Sim ou não? Eu estou multiplicando pelo mesmo número no numerador e no denominador. Para que eu faço isso? Para poder eliminar a vírgula. Vai ficar mais fácil digerir essa conta, né? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 3 sobre 7. Então, a razão da área A para a área B é de 3 para 7. Considerando a figura toda ali, né, como sendo 100%, a área A equivale a 30% da figura e a área B equivale a 70% da figura. Tranquilo? Agora, aqui acontece o seguinte. A área total da figura aqui representada no gráfico, ou seja, a área A mais a área B total aqui, ó, você consegue perceber que é um triângulo retângulo? É um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo reto. Então, a área A somada com a área B é esse triângulo retângulo todo que eu estou rachurando de amarelo aqui, ó. É ou não é? Está claro para você aí? Então, como calcular a área de um triângulo retângulo? É muito fácil, muito simples. Deixa eu botar aqui embaixo, ó, que você vai ver que é tranquilão. Vou fazer de rosa aqui para poder mudar um pouquinho a cor. Olha só. A área do triângulo, que vai ser exatamente a área A mais a área B, ela é igual à base desse triângulo, que é 100, né? Vai do zero até o 100. É 100 aqui. Multiplicado pela altura. Quanto que é a altura aqui, ó? Também é 100, né? Repara que vai daqui até aqui em cima, que é 100%. Do zero ao 100 de novo. Então, base vezes altura, dividido por 2. Logo, já posso concluir aqui, ó, que a área A somada com a área B vai dar igual a quanto? 100 vezes 100 dá 10 mil. E 10 mil dividido por 2 dá 5 mil. Olha aí. E agora, como eu sei que a área A equivale a 30% desses 5 mil e a área B equivale a 70% desses 5 mil, eu já consigo determinar qual é o valor da área A e da área B em relação àquela figura ali. É ou não é? Então, eu vou colocar aqui, ó. Portanto, a área A vai ser igual a 30% de 5 mil, que vai ser igual a quanto aqui, ó? Se eu simplificar esse zero aqui com esse e esse com esse, eu tenho 30 vezes 50, que vai dar 1.500. Então, vamos lá. A área A equivale a 1.500 daqueles 5 mil. E a área B? Tranquilão também, né? Vai ser o restante. Se a área A é 1.500, a área B é o restante, 3.500, que é 70% de 5 mil, beleza? Agora aqui, eu estou interessado na área B. Olha só. Você percebe que essa área B aqui, ela é formada por um triângulo retângulo, que está aqui rachurado de rosa, e também por um trapézio, que eu vou rachurar aqui, ó, de azul. Concorda comigo? É um triângulo retângulo mais um trapézio. Há coordenadas desse ponto P aqui, ó, que no final das contas é o que eu quero. Eu quero saber onde ele tem que ocupar aqui a porcentagem da massa salarial acumulada. Eu vou, então, ter como coordenadas desse ponto aqui, né? O ponto P, ele tem abscissa 90. E a ordenada desse ponto, a altura dele no eixo do Y, no eixo vertical, é de Y, digamos assim, né? Vou botar Y porque eu não sei. Então, eu coloco uma letra qualquer ali e vou botar Y. Daí, você percebe que a área B é a soma da área do triângulo retângulo aqui que eu destaquei em rosa com a área do trapézio que eu destaquei em azul. Portanto, o que a gente vai ter aqui vai ser o seguinte, ó. Vamos lá continuar a conta aqui embaixo. A área B vai ser igual à área do triângulo retângulo. Qual vai ser a área do triângulo retângulo aqui, pessoal? Olha só, é base multiplicado pela altura e dividido por 2. Ou seja, qual é a base do triângulo retângulo aqui? Vai do 0 até o 90. Então, mede 90. E a altura? A altura vai do 0 aqui, ó, até o P. Ou seja, até o Y, que eu não sei o valor daquele Y ali. Então, vai ser 90 vezes Y dividido por 2. É ou não é? Então, vamos aqui, ó. Vou colocar 90 multiplicado por Y, base vezes altura, dividido aqui por 2. E para calcular o restante da área do B, eu preciso somar com a área daquele trapézio. Como é que se calcula a área de um trapézio agora? A área do trapézio é a base maior desse trapézio, certo? Que vai ser exatamente aqui, ó. Vai do 0 até o 100, certo? Somada com a base menor do trapézio, que vai do 0 até aqui o Y, beleza? Ou seja, mede Y. Então, é 100 mais Y. Deixa eu botar aqui embaixo, ó. Vou fazer bem devagarzinho para que todo mundo compreenda. Então, 100 mais Y. E agora, eu vou multiplicar pela altura do trapézio. Professor, qual é a altura do trapézio? Eu achei que fosse do 0 até o 100 aqui. É claro que não. Nesse caso aqui, a altura do trapézio vai ser esse pedacinho aqui, ó. Do 90 até o 100, beleza? E qual vai ser essa altura? Vai ser exatamente igual a 10, é ou não é? Então, aqui eu multiplico por 10 e divido tudo isso por 2. Então, base maior mais base menor multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 2 é a área do trapézio, beleza? Vamos agora calcular ali para a gente descobrir o valor desse Y, que é o que a gente quer saber, né? Agora, repara que eu tenho apenas uma equação do primeiro grau e eu sei o valor do B também. O valor do B é 3.500. Vamos substituir tudo aqui, então, nessa formulinha que a gente encontrou. Olha só. Eu vou ter 3.500 igual a 90 vezes Y dividido por 2. Eu posso simplificar o 90 com 2 aqui, dá 45Y, né? Então, 45Y mais... Aí, aqui vai dar quanto? 100 multiplicado por 10 dá 1.000. Então, vai dar 1.000 mais Y multiplicado por 10, né? Estou aplicando a distributiva, vai dar 10Y. Tudo isso dividido por 2. Agora, perceba. Perceba que eu posso simplificar o 1.000 e o 10 pelo 2 aqui, sim ou não? Para ficar mais fácil a nossa conta. Então, aqui, ó, seria 500 mais 5Y. É ou não é? Simplifiquei tudo por 2. Então, eu vou dar aqui, ó. 500 mais 5Y. Agora, é o seguinte. Eu vou pegar os termos semelhantes, né? Que são 45Y e 5Y e vou somá-los. E esse 500 aqui, eu posso muito bem passar lá para o outro lado, subtraindo. Então, o que eu vou ter no final das contas vai ser 3.500 menos 500, que dá 3.000. igual a 45Y mais 5Y, que vai dar 50Y. Agora, ficou muito fácil, muito simples. Há muita calma nessa hora. Olha só, rufem os tambores, que é a questão mais complicada do Enem. De acordo com muita gente, vai ser resolvida agora pelo Procópio. O que eu tenho que fazer agora aqui? Para descobrir o valor do Y, o 50 vai passar para o outro lado, dividindo. E eu vou ter Y igual a 3.000 dividido por 50. Agora, eu posso simplificar um zero daqui com um zero daqui. E eu tenho que o valor do Y vai ser 300 dividido por 5, que dá 60. Como o Y ali tem a ver com porcentagem, né? A massa salarial acumulada em porcentagem e o Y vale 60. Eu posso dizer, então, aqui, que o Y desse ponto P é 60%, que foi o que nós encontramos ali embaixo. Agora, perceba, aqui tem uma pegadinha. Esses 60% aqui, muita gente resolveu como sendo letra C. Inclusive, eu coloquei a letra C aqui no começo da minha primeira resolução. Agora, nesse vídeo, eu venho corrigir esse meu erro. A resposta não é a letra C. Então, você não tem que marcar aqui. Porque esses 60%, você consegue perceber que eles são relativos aos 90%. Beleza? Ele quer, no enunciado, saber a porcentagem relativa aos 10%. Ou seja, ao pessoal que está nesse intervalo aqui, entre 90 e 100. Ou seja, esse pedaço todo aqui de cima. Então, se até aqui, se daqui até aqui vale 60, logo, o restante aqui para cima, né? Vai valer quanto? Vai valer 40%. E a resposta, portanto, vai ser a letra A de Ah! Eu estou maluco para me estar no Enem e vou junto com o Procópio. Beleza, pessoal? Então, você percebe que é uma questão difícil, com pegadinha. Portanto, é uma questão assim que você não tem que se preocupar muito com ela. Beleza? Inclusive, eu agradeço as pessoas que perceberam, notaram o erro que eu tive na resolução anterior. Me comunicaram para que eu viesse aqui, então, corrigir o gabarito, que é a letra A. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo.